Você sabe o que é a Shiba Inu? Um token que no ano de 2021 subiu milhares de porcento. E por que? Qual que é a funcionalidade da Shiba? Você quer entender? Fica comigo até o final desse vídeo aqui que você vai entender tudinho sobre a Shiba Inu. Então vamos de vídeo? Muito bem amigos, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro. E estamos aqui com o gráfico na minha plataforma Vector da Shiba, Shiba Inu. Quem não sabe o que é Shiba Inu? É uma espécie de cachorro japonês, aquele cachorrinho do orelhinha. E como podemos ver, aqui é o gráfico apenas da corretora Binance. Antes dela ser listada na Binance tem o gráfico passado, coisa que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ela teve uma abertura, um pump gigante, uma acumulação de semanas e explodiu. E agora fazendo uma correção também grande. Explodiu aproximadamente 1.100%. E agora você está corrigindo 77% desde o topo. 77%, como sabemos, para chegar lá em cima é 328. Vou fazer um vídeo explicando de porcentagem, quanto que cai e quanto você precisa de subir para recuperar. É nítida a tendência de baixa que temos aqui da Shiba. Trabalhando abaixo das médias móveis, num gráfico de 240 minutos, fazendo uma acumulação. E isso aqui é um sinal importante, tá? Principalmente se ela vir romper aqui e começar a fazer zigue-zague aqui e retomar altas. É o que aguardamos. Porém, muita gente vem me perguntar. Pô, Viana, a Shiba pode chegar a 1 dólar? A Shiba pode chegar a 1 centavo de dólar? E aí, fica uma pergunta assim, pô, sonhar é bom, mas sonhar demais também é meio complicado. Vamos dar uma análise aqui na Shiba, numa parte fundamental dela. Podemos ver aqui a tela completa. Aqui está o CoinMarketCap ao fundo, certo? E temos aqui o BTC, o Bitcoin. O Bitcoin tem um valor de mercado, aproximadamente aqui o Market Cap, de 3 trilhões de reais. Sendo que ele tem 21 milhões de unidade. Certo? Isso aqui é o Max, o Max Supply dele. Porém, só 18 milhões e 900 foi minerada. A Shiba, ela contém 589 trilhões. Se a Shiba chegar a 1 centavo, ela vai se aproximar de 58 trilhões. Ela vai ser mais de 20 vezes maior que o BTC. Se ela chegar a 1 centavo. Você acredita que a Shiba vai ser 20 vezes maior que o Bitcoin no preço atual? Estamos gravando esse vídeo dia 30 de 1 de 2022. Complicado, né? E se ela chegar a 1 dólar? Ela vai se tornar 589 trilhões de dólares. A Apple vale 3. Então, ela vai ser maior que a Apple, que a Microsoft, que o Google, que o Facebook. Agora a meta. Mais umas 70 a 80 empresas da Nasdaq. A Shiba tem potencial para valer tudo isso? E o que é a Shiba? A Shiba não é uma rede blockchain. Ela é sim um contrato que roda na base do Ethereum. Ou seja, ela é um token. Não uma blockchain. E o gráfico, se a gente colocar aquele total da Shiba. Desde 2020, que ele dá uma baita de uma pancada de milhares de porcento. Acumula. E aqui é quando ele é listado na Binance. Naquele outro gráfico. Que eu mostrei para vocês. E dá essa mega porrada e recua. Vamos voltar aqui para o gráfico. E dar mais uma analisada no gráfico da corretora. Para ficar um pouco mais claro. Ela deu aquela mega pancada. Subindo a milhares de porcento. Foi listada na Binance. Deu outra pancada. Cai. A funda faz aqui uma acumulação gigantesca. Explode seus milhares de porcento. E agora está caindo. Cara, mas chegar a um centavo precisa de uma, duas, três, quatro casas decimal. Teria uma forma? Sim. Se fosse queimada uma quantidade muito alta de Shiba. Estou falando de trilhões de Shiba a ser destruída. No ano passado foi doada. No ano passado não. No ano de 2020 foi doada uma quantidade monstruosa de Shiba. Para o Vitalik Butirin. Que é o dono do Ethereum. E ele pegou. Ele destruiu muita parte desse Shiba. E o resto ele vendeu. Despejou no mercado. E ele fez uma doação para um fundo indiano. Combate inclusive ao Covid. E isso deu uma ajuda também. Um grande marketing no mercado. Isso é uma estratégia que fazem. De você pegar uma cripto. E dar para pessoas específicas. Para falar. Pô, o Vitalik tem. Pô, o fulano ali tem. Pô, o Bill Gates tem. Pô, o Elon Musk tem. Mas. Sabemos que é um sonho. Valer mais que a Nasdaq. Chegar a um dólar. É difícil, né? É complicado. O que você acha? Dê sua opinião aqui. E lembrando. Estamos com a Shiba em tendência de baixa. Cuidado. A tendência é válida até ser. River Tirar. Se você gostou desse vídeo. Deixe um like. Se inscreva no canal. Que direto vai ter muitos releases rápidos. Sobre criptomoedas. Valeu. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.